Música 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 Agora vocês vão rimar, cada uma vai rimar. Ganal, eu vou cantar a primeira. Eu vou cantar o hablo e o couco, aí todo mundo responde oficina Catarina Aí vai direto, vai a ela, depois vai a ela, depois vai a ela Até chegar a minha vez de novo, combinado? Na hora que for responder a Catarina, é uma dica, tá? O ralo, o coco, eu consigo cantar e responder a mais uma vez. Ela que vai cantar a segunda, não responde a Catarina. Pra te dar tempo de você inventar. Tá bom? Tamo lá. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau.